A coleção que eu entreguei para o Udesign, acho que foi como se fosse um resumo do que eu faço diariamente. Então tem que ter um pouco dos plissados, um pouco de alfaitaria, um pouco desses recortes, como se fosse um quebra-cabeças, mas ele é encaixado para não ter excedente de tecido. Eu tentei escolher as cores que eu considerava as cores mais clássicas mesmo, dentro de um guarda-roupa feminino. Dentro dessa ideologia de oferecer o que as pessoas realmente querem ou precisam, eu acredito que são cores que dentro de um guarda-roupa funcionam sempre. Anotações sobre roupas e cidades é o nome de um filme do Vin Vanders, com o Yoji Yamamoto, e fala muito sobre como as roupas são feitas. E o que eu acho mais interessante é do como as pessoas representam algo através das roupas. Então é como se fosse uma troca sobre o processo do fazer das roupas, o que elas representam e onde elas estão inseridas.